Melody comemorou seu aniversário de 12 anos, em São Paulo, na última quarta-feira, 20. A cantora chegou ao local da festa acompanhada do pai, Tiago Abreu, a bordo de um Lamborghini Galar do Superleg era vermelho, avaliado em cerca de 1 milhões de reais. Você viu, Letícia Spiller posta foto rara do namorado 16 anos mais jovem atriz espancada pelo ex-marido é obrigada a deixar casa em que vive Letícia Lima. Fala pela primeira vez sobre término com Ana Carolina Luciana Gimenez comenta fama de interseira, nunca vivi de pensão, a festa está cheia de surpresas. A principal surpresa aos convidados é a minha entrada triunfal, disse à revista Quem. E continuou, a ideia foi de fazer uma festa descolada e diferenciada. Vale destacar que a adolescente estava bem diferente do que costuma ser vista nos últimos meses. Com pouca maquiagem, um vestido sem decote, e com o cabelo mais natural, a menina. Curtiu a noite ao lado de famosos como Dudu Camargo, MC Mirella, entre outros. MC Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. Melody ganhou visibilidade por causa de suas apresentações musicais, cheias de falsetes. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC. A cantora costuma ser cercada por polêmicas e dividas opiniões de internautas MC.